Luciana reservou para o aniversário da filha uma casa de festas com jogos eletrônicos em Brasília. Mas no dia da comemoração, as coisas não saíram como planejado. E o prejuízo não foi apenas material. Durante a festa faltou energia e a festinha não conseguiu ser realizada até o final. Um bateu o bracinho e aí luxou, teve que engessar. E a outra bateu a cabecinha e aí criou aquele galo. Luciana está entre os consumidores que vão aos PROCONs para prestar queixas sobre problemas com produtos e serviços em busca de reparação. No ano passado, as 733 unidades de atendimento dos PROCONs em todo o país realizaram quase 2 milhões e meio de atendimentos, entre reclamações e consultas. Estou correndo atrás dos meus direitos para pelo menos tentar ver eu como mãe me sentir pouco lesada. Mas o consumidor tem outra forma de exigir seus direitos sem sair de casa. O portal consumidor.gov do Ministério da Justiça tem recebido cada vez mais acessos. A plataforma conta com 372 empresas cadastradas e registrou mais de 580 mil queixas desde 2014. No ano passado, o índice de resolução dos problemas foi de 80% e o tempo médio de resposta de 6 dias. Nós temos buscado parcerias, por exemplo, com o Poder Judiciário. Nós já temos hoje 12 tribunais de justiça com acordos de cooperação, onde o próprio tribunal atua no sentido de orientar a população de que há uma ferramenta que pode ser que ele não precise de um processo judicial. Entre os assuntos mais reclamados em 2016 estão os cartões de crédito e as TVs por assinatura. Os principais problemas relatados estão nas cobranças, contratos, qualidade dos produtos e serviços e entregas. Mas o setor campeão de queixas é o mesmo dos anos anteriores. A telefonia móvel e fixa. E por isso o Ministério da Justiça trabalha junto à Anatel para melhorar os serviços de telecomunicações e prevenir os problemas. Estamos começando a discutir planos de qualidade para o setor, como é que a gente pode levar em conta a voz do consumidor, aquilo que na visão do consumidor está impactando negativamente.